O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, os fariseus vieram e começaram a discutir com Jesus, e para pô-lo à prova pediram-lhe um sinal do céu. Mas Jesus deu um suspiro profundo e disse, por que esta gente pede um sinal? Em verdade eu vos digo, a esta gente não será dado nenhum sinal. E deixando-os, Jesus entrou de novo na barca e se dirigiu para outra margem. Palavra da Salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, com alegria recordamos a memória de Nossa Senhora de Lourdes, que deveria ter sido celebrada ontem, mas sendo domingo, a festa do domingo prevalece. Mas podemos celebrar hoje, essa missa votiva, devota e agradecida, recordando Nossa Mãe do Céu, que apareceu em Lourdes, na França, a Santa Bernadette Subiru. O que é a aparição de Lourdes? A aparição de Lourdes é a resposta do céu, que diz ao Papa, bem-aventurado Pio IX, é verdade. O Papa fez muito bem de proclamar o dogma da Imaculada Conceição. Sim, o Papa tinha acabado de proclamar o dogma da Imaculada Conceição e Nossa Senhora então aparece. O que é que significa a proclamação do dogma da Imaculada Conceição? Vamos primeiro um pouco o contexto histórico. A Europa estava vivendo um dos maiores desastres espirituais da sua história, o início deste grande desastre, que começou há três séculos atrás e que continua ainda hoje. que desastre este, o desastre chamado projeto cultural educativo anticristão. Ou seja, aqui o que nós chamamos de modernidade, a filosofia moderna, o pensamento moderno, deu início a um grande projeto educativo, um grande projeto cultural, um projeto educativo e cultural universal. Nós, talvez não nos demos conta, mas o cristianismo foi o primeiro projeto educacional universal da história da humanidade. Antes não houve nada disso, antes todas as civilizações tinham um projeto educacional limitado a uma pequena elite. Lá na China, eles tinham uma cultura e um projeto educacional, mas era só a elite ligada ao imperador. Na Grécia, Platão, Aristóteles, tinham um projeto educacional, mas era só para aqueles poucos filósofos. Quando Jesus, antes de subir aos céus, diz, E ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Todo mundo. Esse é o primeiro projeto educacional da história do planeta. Jesus quer fazer discípulos. Fazei discípulos de todos os povos. Ensinando. A igreja quer ensinar a todos os povos. Quer transmitir a fé e ensinar a verdade de Cristo a todos os povos. Absolutamente todos os povos. E ali começa a grande e maravilhosa história da evangelização. Levou tempo até que Satanás arranjou um jeito de fazer ele também o seu projeto educacional universal. Um projeto educacional em que o homem tomou o lugar de Deus. Em nome de uma suposta racionalidade. Como se a igreja não estivesse já há séculos ensinando as pessoas a usarem a razão. Assim, através da ideologia da modernidade, o homem toma o lugar de Deus. A igreja, os sacramentos, tudo isso tem que ser varrido para fora da história. Agora é o homem quem irá tomar o lugar de Deus. E no lugar dos padres, do papa, surgem novos sacerdotes. Vestidos agora de jaleco branco, chamados, aspas, cientistas. Os cientistas, na verdade, coitados, eles são usados na história. Porque a ciência não tem nada a ver com essa confusão pobrezinha. A ciência, ela pode continuar fazendo o seu caminho tranquilamente. A ciência não é necessariamente ideológica. Mas os ideólogos usam a ciência para quê? Para dizer, veja, você tem que ficar na ciência. Você tem que rejeitar a fé. Porque a fé é uma crendice medieval. A fé é uma estupidez para pessoas supersticiosas. E é em cima disto que cavalga a modernidade. Como é que nós podemos nos opor a isso? Deus enviou à igreja um papa chamado Pio IX. E o papa Pio IX, ele, antes de ser papa, enquanto era bispo, foi picado pela serpente desse pensamento liberal moderno. Ele não era, claro, era um bispo, não era totalmente voltado para esta coisa da ideologia do iluminismo, da revolução francesa, etc. Mas ele tinha um pensamento mal inclinado. Era, se não era herege, era candidato. Candidato a herege. E acontece que se deu um desses milagres da história da igreja. Ele foi eleito papa. E uma vez eleito papa, pela graça de Estado, o homem caiu em si e viu que ele precisava renunciar às ideias malucas que ele tinha na cabeça. E começou a reagir. E qual foi a reação de Pio IX ao projeto educacional doido da modernidade? A primeira coisa, ele se entrega à Nossa Senhora. Ou seja, Nossa Senhora, que aqui é a Imaculada. É ela quem esmaga a cabeça da serpente. É ela a grande obra da graça de Deus. Se nós estamos numa luta com as forças infernais, nós temos que nos dar conta de que é uma luta da graça e das pessoas que recebem a graça contra a natureza revoltada que não quer a graça. Os seres humanos que revoltam contra a graça. Maria é a natureza que aceita a graça. Maria é aquela, é a cheia de graça. É a natureza humana que foi a agraciada, elevada desde o primeiro momento da sua concepção. E é através da graça de Deus, recebendo a graça de Deus que nós iremos vencer esta batalha. Nós sabemos que a vitória será da graça de Deus. Vejam, meus irmãos, eu não tenho aqui para vocês as profecias dos capítulos da história que nós iremos viver. Ninguém tem. Nós não sabemos quais são as cenas dos próximos capítulos. Nós só sabemos uma coisa, sabemos o capítulo final. Nós sabemos como irá terminar a história. A história irá terminar com o triunfo da graça de Deus. Assim como a graça de Deus triunfou no coração da Imaculada, assim também a graça de Deus quer triunfar em nossos corações. Nossa Senhora aparece em Lourdes para dizer a uma menina analfabeta Eu sou a Imaculada Conceição. É o céu quem vem para carimbar, para dizer ok, é isso mesmo. Ao Papa Pio IX, é isso. É através da Imaculada que nós iremos viver este capítulo da história da humanidade. Que não sabemos se é o derradeiro, se é o final definitivo. Parece ser, mas não sabemos por certo. Esse capítulo derradeiro, essa luta da mulher com a serpente. A mulher vestida de sol, com a coroa de doze estrelas. A lua debaixo dos pés, que luta contra o dragão. É ela. É ela quem, juntamente com seus filhos, trava a batalha definitiva. A batalha derradeira. Contra o poder do maligno. E quem é ela? Eu sou a Imaculada. Eu sou a obra-prima da graça. É a graça. Não são as artimanhas, os esforços humanos, não é? As conspirações, as estratégias humanas que irão dar a vitória a Deus. Não. Tudo isso pode ser usado, mas a vitória virá pela graça. Nossa Senhora pede a Santa Bernadette que reze o terço. E desde então, na nossa grande batalha contra esse projeto educacional da modernidade que quer colocar o homem no centro de tudo, a imaculado, a imaculada, o terço, o triunfo da graça, é a arma que nós utilizamos. Em cada ave maria do terço, nós dizemos, ave cheia de graça. É a batalha da natureza que se deixa sanar e elevar pela graça contra a natureza rebelde que rejeita a graça, que não quer saber de Deus, que volta as costas para Deus. Essa é a batalha, uma batalha que bem pode estar dentro de nós, uma batalha que não está necessariamente lá fora. Ela começa aqui. Ide por todo mundo. Ide por todos os rincões do coração. Ide por todos os lugares da alma. Aqueles lugares dentro de nós que ainda não são dóceis à graça. Nós precisamos ser missionários dentro de nós mesmos. O projeto educacional de Deus, Ele quer converter os territórios de missão. E os primeiros territórios de missão estão dentro de nós. Nosso coração, que precisa ser mais dócil à graça de Deus. A Virgem de Lourdes, com o Rosário, nos coloca nesse caminho. Nesse caminho do triunfo da graça. Vamos então, meus irmãos, minhas irmãs, continuar. Continuar a nossa missão. Continuar a nossa história. E celebrar essa santa missa num grande agradecimento. Um grande louvor a Deus. Um grande louvor a Deus pelo triunfo da graça. Que nós sabemos que é certo. O triunfo da graça. Quando, finalmente, soar a última trombeta. E cair a prostituta. E subir a grande aleluia de louvor a Deus. Será o triunfo da graça. O triunfo da graça de Deus. Em nossos corações. E então, a igreja. Nós. No céu. Junto com a nossa Mãe Santíssima e os anjos. A igreja. A igreja. Poderá olhar. Não mais para Bernadette. Mas para Deus. E no louvor da graça. Dizer. Je suis l'immaculé. A igreja dirá. Eu sou a Imaculada. Seremos todos parte da Imaculada no céu. A igreja sem mácula. A igreja sem mancha. A igreja sem ruga. A igreja sem defeito. O triunfo da graça. O triunfo da graça.